Conforme prometido, hoje é dia de adubação e eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês, os detalhes do meu começo de adubação. É sempre um recomeço. Gente, quero mostrar hoje, nesse vídeo também, pra vocês um pequeno acidente que aconteceu aqui no Orquidário, tá? Foi até engraçado. Por quê? Porque eu peguei um vaso quase que no ar. Gente, ele só encostou aqui na beiradinha aqui da calçada, ele só quebrou a parte de baixo, mas a orquídea eu segurei na mão. Gente, coloquei ela dentro desse cesto aqui de ferro, com vaso e tudo, porque ela não saiu do vaso. Ela só quebrou as laterais, porque deu tempo de eu segurar. Graças a Deus, né? Deu tempo e ela não danificou, quase que nem quebrou raiz. Olha que linda que a gente conseguiu salvar. Gente, hoje eu quero falar pra vocês se você vai regar ou não a sua orquídea antes de aplicar o adubo rimitsu. Quero mostrar pra vocês o horário exato também pra você fazer adubação. O que você tem que olhar? Presta atenção. Coloca a mão na folha da sua orquídea, vê se ela não tá quente. Por quê? Porque o calor tá demais, né, gente? Tá uma onda de calor desde quinta-feira aqui no Paraná. Então tá bem difícil pra que eu possa regar as minhas orquídeas. Aliás, eu estou aí gravando até um pouco mais cedo. Vamos lá mostrar como será hoje essa adubação. Gente, é claro, eu faço rega assim antes de aplicar o adubo rimitsu, tá? Ou qualquer outro tipo de adubo que você utiliza, eu aconselho vocês a regarem antes. Se for até adubo químico, eu aconselho que você faça uma rega nas suas orquídeas. Rega abundante, molha vaso, molha substrato, molha folha, tira a poeira da sua menina. Gente, olha que delícia o frescor, tá? Joga bastante água porque elas amam. Quero mostrar também o detalhe do substrato que é importante quando a gente coloca água dentro do vaso. Vocês estão vendo a água escorrer rapidamente pelo vaso? Gente, não fica a água parada, tá? Por isso a importância de vocês usarem sempre um vaso bem drenado nas suas orquídeas pra que as raízes não apodreçam. Olha como as raízes ficam verdinhas. Eu já tinha feito aqui uma pré-rega, mas eu achei que eu tava gravando. Quando eu fui ver, gente, eu não tava gravando, era nada. Por isso que eu tô fazendo aqui uma nova rega aqui pra vocês, tá? Essa é a segunda tentativa de vídeo de rega pra vocês. Rego tudo sim, gente. Percebam que as folhas estão inclinadas, né? Então, a água escorre e nem fica a água parada no miolinho. Até as que estão mais no alto. Por isso eu sempre utilizo aí a mangueira de lavar calçada, né? Que fica mais fácil aí pra eu regar todas elas. Tanto as de baixo, como também as que estão aí na parte de cima. Gente, olha como a água desce rapidamente. Estamos bem no finalzinho da tarde. Então, essa noite elas vão passar aí com todo esse frescor, mas sem aquele excesso de água que se eu usasse muito substrato dentro dos meus vasos, é claro que ia ficar muita umidade. Agora eu quero mostrar pra vocês a preparação completa do adubo rimitsu que a gente vai aplicar. É o meu modo preferido de aplicar o adubo, é dessa forma. Gente, uma bacia, uma água, tá? Um pouquinho de água, é claro, o adubo rimitsu. Eu vou fazer aqui três medidas para três vasos pra vocês verem certinho. É claro que eu vou precisar de muito mais, mas pra gravar o vídeo eu vou fazer apenas três medidas pra não ficar longo, tá? A bacia está vazia, gente. A gente vai colocar aqui três colheres de adubo rimitsu. Quero falar um detalhe bem legal do adubo rimitsu também pra vocês, que esse adubo é um adubo orgânico mineral. Em sua composição ele tem adubação orgânica e também adubação química. E eu tenho disponível pra vocês à venda aqui no canal pra você que ainda não sabe, tá? É só você pedir aí no comentário que eu passo pra vocês. Coloquei as três colheres, vou colocar um pouquinho de água. Agora a gente vai ver aí a consistência bem legal, né? Da papinha, da nenê pras nossas meninas que eu sempre faço. Tô misturando, gente, bastante, tá? Pra ficar bem uma papinha mesmo. Eu tô percebendo que ele ainda está seco. Ele vai precisar de um pouquinho mais de água. Ele está esfarelento. Então a gente vai colocar mais um pouquinho de água. E vamos conferir aí a consistência bem legal que elas amam. Gente, é essa aqui, ó. Agora sim eu consegui. É aquela papinha mesmo, molinha. Vocês estão percebendo como é a consistência? Quase que uma massa de cimento bem molinha, tá, gente? Essa aqui tá na hora já de é só colocar no vaso. Vamos lá colocar? Olha, gente, já estão úmidas as minhas meninas. Eu vou usar uma colher de adubo rimitsu para cada vaso. E a gente vai acomodar esse adubo rimitsu de uma forma em que eu vou conseguir que as raízes apareçam. Outras novas raízes, além dessas que já estão no vaso. Vou fazer aqui o meu torrãozinho. Vou dar uma apertadinha no adubo. Olha, gente, dá uma apertadinha. Por quê? Para esse adubo virar um torrãozinho, tá? Essa é a minha maneira preferida de aplicação de adubo, tá? Olha só como que fica. Apliquei nessa. Agora a gente vai fazer aí uma aplicação em um segundo vaso para vocês entenderem certinho. Mais uma colher de adubo rimitsu e vamos colocar na mesma posição, pertinho do caulo e em cima de raiz. Porque ele não queima raiz o adubo rimitsu, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Gente, amanhã, quando eu vir regar, agora que é umas seis da tarde. Amanhã, seis da tarde, é claro, novamente eu vou fazer a minha rega. Com o calor que está, o adubo já estará bem seco, tá? Ele não vai dissolver no vaso, gente. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Me perguntaram se pode adubar com flor. Gente, adubo rimitsu você pode adubar, sim, se a sua orquídea está florida, tá? Aqui eu quase não faço isso. Se está florida, não vejo necessidade. Mas se a sua está, não vai fazer mal. Pode aplicar aí o adubo rimitsu se está no tempo. Se já fez três meses que você aplicou, você pode repor, sim, o adubo. Gente, espero que vocês tenham gostado aí. Vou acabar aqui minha adubação em todas as minhas meninas. Desejo a todos vocês uma feliz semana. Deus abençoe aí os planos de vocês, os meus também. E é claro, se ficou alguma dúvida nesse vídeo, gente, deixa aqui no comentário. Vou responder com muito carinho pra vocês. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.